E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem ela, a nossa querida Slaga, que é a submetralhadora lendária da Bandit, ela sempre vem no elemento Slag, é muito bonitona essa arma, ela é ótima pra você botar Slag nos inimigos e ela tem uma velocidade de tiro que é absurda e além disso, cada tiro que você dá, na verdade, vai sair 3. Então isso aqui, meu amigo, causa muito dano, apesar de ser do elemento Slag. Pra mim assim, é a arma, é a segunda arma melhor pra você ter. Pra você conseguir essa arma, você vai ter que fazer o farm de um chefe e pra isso você vai ter que fazer uma série de missões chamadas Guerra Entre Clãs. E pra isso eu não vou fazer aqui, senão vai demorar uma hora, mas você vai ter que assistir os episódios 168, 169, 170 e 171 do Detonado. O caminho do farm é o seguinte, você vai ter que vir aqui numa área chamada The Dust. Chegou aqui, você vai pegar o seu carro e você vai pra ferrovia. Aí você vai pegar aqui à direita. Beleza. Vai até o fim, vai ter esse carro aqui que vai querer lhe matar. Sempre vai ter vários carros aqui que querem lhe matar, fique esperto. Tente dar uma desviada aqui nos caras, que eles não são brincadeira. Deixa seu nitro voltar. Ah, a gente conseguiu suspensar os caras sem tanta dificuldade assim, beleza. Vamos nessa. E a questão é a seguinte, quando terminar essa missão, você vai precisar... Cadê? Já chegamos aqui? Chegamos na ferrovia. Você vai precisar escolher entre dois lados. Os Arfots ou os Hudonks. Você precisa atacar os Hudonks pra conseguir... Aqui, ó. É esse cara que deixa cair. O Tector. Hudonk. Você vai precisar matar esses caras aqui pra você conseguir a Slaga. São eles que deixam cair. Na hora do final da bancadaria, você vai ter que escolher dois grupos. Você tem que matar esses caras aqui pra você poder fazer o farm da Slaga. Quando você terminar aqui, venha pra essa área. Entre aqui em Linthwood. Volte pra The Dust. Que você já vai sair aí aqui. E quando você for fazer o farm, os caras já vão estar aqui esperando. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque nós já reaparecemos aqui. Deixa eu... Botar aqui. Pronto. Vamos botar aqui a Slaga na mão. E vamos fazer o farm do... Dessa galera. Vou tentar matar eles com a Slaga mesmo. Ver se a gente consegue. Foi. Não foi agora. Vocês estão vendo que a arma, mesmo sendo um elemento Slag, ela destrói. Então assim, é uma arma de backup super boa. Não deixaram cair. Tudo bem. Vamos fazer o farm daqui a pouco de volta. Vamos nessa. Estamos de volta. Agora estamos aqui com a Maya. Aqui o Rudux. Vamos pegar esses caras e... Dá-lhe pancada e... Caiu! Caiu! Tá aqui a Slaga do lado esquerdo. Vamos aqui. Tá uma bagunça aqui. Vamos dar uma olhada nela. É isso aí. Tá aqui a nossa querida Slaga. É bonitona. Eu sou fissurado dessa arma. Pra mim é melhor pra botar Slag. É essa. E é mais divertida. Ela consegue matar a galera. Com uma certa facilidade. Inimigos mais fáceis. Dá pra matar muita gente com ela. Sim. É isso aí galera. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco volto mais um pra vocês. Vamos olhar de perto dela. A Slaga. Legal. Legal. Gostei. 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 Valeu. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Fui. Fui. Fui.